Olá pessoal, tudo bem com vocês? Um vídeo aqui do Paul, olha só, aqui. Ele está muito sujo, né? Tem que tirar o cocôzinho, limpar ele com água e sabão. Clean the times, eu acho que isso significa limpar Paul 10 vezes. Mas vamos botar aqui, olha, linguagem, para ver o brasileiro, o que significa. Vamos ver, vamos na conquista do banheiro. Não é por aqui, é por aqui. Aqui, higiene, limpar Paul 10 vezes. Ah, significa isso sim, eu estou certo. Então, agora já limpamos o Paul, está na hora de brincar ou dar um xaropinho para ele ficar aqui. Mude, energia, de fome não. Ah, ele não quer, mas vamos jogar uma bolinha aqui e jogar a bolinha Paul. E já que tem dinheiro infinito, dá para comprar várias coisas. E não é o Paul normal, tá? É o Paul dinheiro infinito. Aqui, joga a bola para o Paul. Olha só, ele fica mexendo os olhinhos. Pronto. Agora eu acho que eu vou fazer... Olha como eu personalizei minha cozinha, minha sala, o quarto. Meu quarto está muito vermelho, parece até que é de menino. Temos que personalizar. Vamos comprar primeiro a almofada. Será que tem almofada de festa junina? Não, eu estou falando... Tem abaixo de festa junina? Ah, não, não. Mas tem do Halloween e tem do Christmas tree. É do Natal. Agora vamos ver. Será que tem de junina? Julina, estamos no mês de junina. Gente, não tem. Também, mas vamos colocar, vamos comprar. Epa, epa, epa. Ô, meu filho. Meu Deus do céu. Aqui, eu não vou botar azul, não. Eu vou botar um vertinho, que minha cor preferida é verde. Comprar. O povo ficou muito feliz. Papéis de parede. Modelo 1 ou modelo 2? Não sei. Vamos no modelo 3. Não. Rosinha não, pelo amor de Deus. Florzinhas? Não, não, não. Está muito colorido, hein? Eu acho que eu gostei. Agora, vamos alimentar o pão. Onde é a cozinha? Aqui. Ainda bem que tem comida, para a gente não ficar gastando moeda. Pronto. Vamos comprar mais comida até a barrinha não se mancher. Pronto. Come, come. Pronto. Está quase gordo. Agora, vamos regar as pontinhas. Olha o mundo de doce. O mundo de doce. Olha só. Vamos trocar... É... Será que tem cenário de festa, Julina? Não sei. Vamos ver. Halloween, Natal, neve, doces. Doces já tem. Halloween. Ai, muito feio, Halloween. Natal? Só no Natal. Só no Natal que eu vou colocar esse. É, eu acho que eu vou botar assim, em inverno. Eu vou botar do inverno. Aqui na minha casa faz muito frio. Isso. Agora, parece que é até Natal. Parece que é Natal. Então, vamos colocar de Natal? Nossa, onze mil, hein? Nível doze. Olha só. Garagem. O teu pau tem um carro. Podemos personalizar-o na loja. Ok. Mas... Então, mas fica com... Cenário natalino, mas o resto é tudo de neve. Vamos trocar depois? Porque já estamos em cinco minutos de vídeo. E vamos jogar vários jogos com ele. Qual jogo que a gente pode escolher? O Sky Jump é o primeiro jogo. Parece que o Sky Jump foi o último joguinho que a gente fez no último vídeo. Então, vamos ir... Esse do skate. Quiff Jump. Quiff Dash. Meu Deus. Meu telefone é pouco mais dessas coisas. Eu tenho que virar o telefone. Vai, telefone. Calma aí. Vou abaixar um pouco o som. Se não, fica muito alto. Agora, eu acho que eu vou... É, eu acho que eu vou virar a tela pra ficar bom. Ih! Gente, não dá. Não tá dando. Telefone? O telefone não vira a tela, mas vamos continuar. Eu não li o tutorial do jogo, mas é que eu já sei jogar. Mas se vocês não saberem jogar, é assim, olha. É. Volta pros jogos. Aqui. É assim. Cliff Jump Dash. Eu sei se você quer que é Cliff Jump. Aqui, mas Cliff Dash. Passe o dedo para ir para cima ou ir para baixo. Não caia ou não bata em nada. Nem na pedra. Tem pedra e um caracol nesse jogo. Olha aí o caracol passou aí em cima. Tome? Ah, meu Deus. Bateu na pedra. Ah, bateu na pedninha. Vai, meu filho. Tá dando errado. Não tá dando certo. Tu, 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 tu. Ah, ele também tinha pedra e um caracol. Vamos jogar outro jogo agora. Meu Deus, eu fui no lugar errado. Aqui, vamos jogar outro jogo. Vamos jogar o Otterwop. Toque direita para dar um pul ou para a esquerda para dar dois pulos. Não caia na água. Gente, não deu. Tem que ir de novo. Tome, 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 tome Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E é isso, pessoal. O Paul se divertiu muito comprando as coisas aqui fazendo o parco aqui de das nuvens, se não atravessar as nuvens. E é isso, pessoal. Até o próximo vídeo. Tchau.